Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs no meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Manco Inter, como você pode ver que eu tenho mais de um milhão de reais investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saco semanal, 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Qual é a melhor pizza que ele já come? Você conhece o Fernando? Que bandido. Que bandido, que bandido. Conheço demais, tá? E até, obrigado Fernando pela pergunta, você me deu uma oportunidade aqui muito grande. De contar o valor que é você ter networking com as pessoas certas, tá? Lembra que eu falei no começo do podcast que eu era afiliado e queria migrar para produtor? Eu sempre fui um cara muito ruim de networking. Meio, às vezes vocês me veem conversando aqui, mas é porque eu mudei isso em mim. Eu era ruim de networking. Era fechado, era ruim de conversa, não sabia. Eu era, eu era. Graças a Deus que eu mudei. Aí, e aí, eu entendi muito cedo que o networking poderia me ajudar. Eu citei nomes aqui muito valiosos, que se as pessoas forem pesquisar sobre esses nomes, elas vão conhecer um trabalho fenomenal de pessoas que têm muito resultado na internet. Elas sabem o que você não sabe. E elas podem dizer o que vocês precisam. Então, o networking é isso, tá? É a história do Fernando. Aí, eu entendi a importância do networking, mas o networking é difícil de conseguir. Então, pra vocês, tá? Que vocês tirem de lição dessa história. Primeiro, seja interessante antes de ser interesseiro. Tenha algo a oferecer, algo bom, algo interessante pra pessoa te dar atenção. Tá? Exemplo disso, o Fernando. O Fernando é dono de uma empresa que ele chama essa pizza aí de pizza milionária. Porque ele é dono de uma empresa, e já era dono de uma empresa nessa época, que fornece a ajuda das pessoas a criarem produtos. Eu era afiliado e queria criar o meu, e eu não tinha network com ninguém, precisava de ajuda pra conseguir ingressar nesse mercado, pra conseguir ter resultado nesse mercado. O Fernando já tinha muito resultado. Ele tinha resultado como afiliado. Mas, como produtor, era zero à esquerda. E aí, o Fernando veio em Caldas Novas, que era a minha cidade. E eu acompanhava o Fernando no Instagram. E até é interessante o negócio de acompanhar no Instagram. Porque, nessa época, o Fernando nem me seguia de volta. E o pessoal tem esse negócio, segue, sigo de volta, eu tô nem aí. A minha ideia é assim, o pessoal até fala, ah, Daniel, às vezes você fala de fulano e nem te segue no Instagram. Às vezes você fala, elogia e não sei o que de fulano e ele não tá nem aí pra você. Eu não ligo. Aquela pessoa, ela é, se eu falo dela, o melhor no que ela faz. Seguindo ou não, eu tenho obrigação de estar lá acompanhando ela. Ela me seguindo ou não de volta. Ela me dando ou não atenção. É minha obrigação como pessoa que quer ter resultado, estar lá. E o Fernando é um exemplo disso. Ele foi pra minha cidade, Caldas Novas, e eu tinha lá a ideia de virar produtor. E eu fui atrás dele no Instagram. Fernando, 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 você tá aqui numa cidade, não sei o que, eu quero virar produtor, eu quero sua ajuda. Eu preciso virar produtor pra ontem e tal, não sei o que. Todo animado, sabe, pra ele me responder. Aí ele falou, beleza, mano, o que você precisa? Eu falei, dá pra eu te encontrar pessoalmente? Aí ele, já recluso, né? Dizendo o que eu te vi na vida encontrar pessoalmente. Dá. Eu comi uma pizza, eu te levo aqui na pizzaria. E aí a gente foi comer uma pizza. Olha que interessante, cara. Olha a história por trás. O que parece ser uma pergunta boa, mano. É, tipo, por isso que eu falei, você conhece o Fernando? A melhor pizza que eu comi. Eu nem comi a pizza pra começar. Aí eu passei a conversa, na pizzaria inteira, conversando com o Fernando. E ele abriu a minha cabeça pro mundo de oportunidades que eu tinha na minha frente e não enxergava. Porque pode estar embaixo do seu nariz, se você não olhar pra lá, você não vai ver. Eu não olhava, não enxergava. O Fernando abriu meus olhos. E aí eu mudei meu foco, que já estava na hora de mudar, para produtor, tá? É saindo dali. Ele fez um preço pra mim, outra importância do networking. Como eu fiz amizade com ele naquela pizzaria, eu dei um jeito de agregar valor pra ele. Falei o que eu queria e tal, eu queria com a empresa dele. Agreguei tanto valor pra ele, que ele fez um preço pra mim. Aí ele me vendeu um produto, que a empresa dele ia fazer, que hoje eu sei, que foi a preço de custo. E quando eu fui procurar ele, nesse dia, eu passei pra uma fase ruim no Facebook. Uma das fases que eu falei de anúncio, que eu quase desisti. E o meu orçamento, tipo assim, já tinha faturado mais de um milhão de reais, devia ter uns 120 mil limpo. Torrei esse dinheiro sem ver em anúncio. Os anúncios pararam de dar resultado e esse dinheiro virou 30 mil. E o Fernando falou, quanto você tem? E na época era 25 que fizeram um produto. Eu falei, Fernando, tudo que eu tenho na vida é isso aqui, ó. 30 mil. Então não tem mais nada. Aí ele falou, eu vou te cobrar X. Na época, há dois anos atrás, era 7.500 reais. Hoje eu sei que se meu produto não tivesse dado certo, ele teria tido prejuízo comigo. E aí eu falei, beleza, eu vou dar meu sangue nisso aqui, mano. E aí a gente saiu de lá, ele falou, eu tenho tanta certeza, você falou, eu tenho 30 mil, né? Eu tenho tanta certeza, e detalhe, ele já tinha feito isso com outra pessoa. Uma outra pessoa foi procurar ele, numa maneira muito parecida com a que eu tinha procurado, e essa pessoa ficou milionária depois. Ele falou, vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz com fulano de tal. Eu tô com um carro aqui, uma Land Rover. Vale 300 mil reais. Eu vou deixar esse carro aqui com você. Eu vou voltar pro aeroporto de Uber, e pegar um avião, comprar uma passagem, porque eu vim pagar dois de carro. E eu tenho certeza absoluta, eu passo pro seu nome hoje, que daqui seis meses você vai me pagar esse Land Rover com folga. E eu morrendo de medo, não aceitei, devia ter aceitado pra falar, paguei, toma. Mas não aceitei. Hoje também eu descobri que no dia que eu chamei, aí depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, dei resultado, vendi, assim como eu falei pra vocês, faturamento não é lucro, eu vendi um milhão, mas tinha 30 mil na mão. Hoje eu já vendi só nesse, vendo mais de 100 mil por dia, e já vendi só esse ano mais de 20 milhões. É faturamento, não é lucro, tá? Mas eu ganho relativamente bem, eu lucro bem. Aí melhorei de vida, tive mais resultado. Tive tanto resultado que eu falei, Fernando, a gente trabalha junto há dois anos e meio, quase três anos. A gente virou muito amigo, e eu quero montar um negócio igual o seu. Deixa eu ser seu sócio. E depois de muito tempo tentando convencer ele, ele me vendeu a empresa dele. Por alguns milhões. Aí ele fala que é a pizza de milhões. Com certeza foi a melhor pizza que ele comeu na vida. Não, e outra coisa, foi a melhor pizza que ele comeu na vida. E outra coisa, eu nem comi a pizza, que eu fiquei conversando, igual hoje. Hoje eu fiquei conversando, conversando, conversando com vocês, que distraído, eu nem comi a pizza. Eu terminei, ele falou assim, você nem comia uma pizza, eu falei, eu preciso comer a pizza, vai ser a melhor da minha vida sem eu comer. Esses dias, calma aí. Esses dias eu encontrei o Fernando, e a gente relembrou essa história. Aí ele mostrou o Instagram dele, do dia. Ele voltou lá, voltou, mostrou. Falou assim, Daniel, no dia que eu mandei mensagem, você mandou mensagem pra mim, eu printei tua cara. Mandei pra umas cinco pessoas aqui no WhatsApp, falei, eu tô saindo com esse menino aqui, se eu não voltar, vão atrás de mim. Vão atrás de mim, porque eu tava nessa pizzaria com ele. E aí eu falei, caraca, ainda bem que a gente se encontrou nesse dia. Então, lição que vocês podem tirar dessa história é, o networking, ele pode encurtar um caminho fundamental. Seja networking com quem for. Procure quem tem o resultado que você quer, na QWiFi, no QWiCast, vocês veem várias pessoas. Tente, tente, tente. Assim como eu tentei, não tenha orgulho, não tenha achismo. Até hoje eu sigo um monte de gente do mercado que me conhece, não tá nem aí pra mim. E eu gosto e falo, por que eles têm resultado? Eu não quero amizade com ninguém, não. Eu quero resultado. Eu quero ter resultado. Não precisa ser amigo. Eu só, a minha questão é a admiração e a vontade de ser parecido. De ter o resultado que essa pessoa tem. E tenham isso em mente, porque faça o networking, vai encurtar muito o caminho e salvar muita vida de vocês que estão assistindo.